Ei, Tchê! Fala, Will! Você sabe qual é a cantora que está sempre atrasada? Não, não sei. Quem é? É a Claudia Leite! What's up, learners? Tchê, o professor de inglês online. E hoje nós vamos falar aqui de jokes. Que nada mais são do que piadas em inglês. Eu vou mostrar pra vocês todos os meus dotes humorísticos. Isso é muito engraçado. Contando piadas em inglês. Inclusive até você pode usar aí com seus amigos. E aprender também o porquê não dizer, né? Todos a gente pode aprender alguma coisa. Então o Flash separou aqui algumas piadas, algumas jokes. Ah, você joga na minha conta agora. Se for uma piada ruim, a culpa é sua. Agora essa piada foi boa. Aí fui eu que ajudei a selecionar. Então vamos aqui pegar algumas das piadas, das jokes, tá? E antes de começar, já lembro você pra se inscrever neste canal. Ative o bellzinho aqui. E também não deixe de deixar o seu like pra todo mundo ficar feliz. O like aqui, ó. O like pra ficar feliz. Cadê aqui o like? Aqui, ó. Deixa o seu like pra ficar feliz. E também me siga em todas as redes sociais pra você continuar aprendendo mais inglês. Primeira piada. First joke is... Why was six... O número, né? Why was six afraid of seven? Why was six afraid of seven? Why? Because seven, eight, nine. Vamos lá. Entendeu? Because seven, eight, nine. Olha só. Eight é o número oito. E também tem a mesma pronúncia do verbo comer, eat, no passado, que vira eight. Então, porque o sete comeu o nove. Então, por isso que o seis tem medo do sete. Porque o sete comeu o nove. Seven, eight, nine. Entendeu? Entendeu? A próxima joke é a seguinte. Olha só. Where do pencils spend their vacations? Where do pencils spend their vacations? Onde os lápis passam as suas férias? Onde? 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 In Pennsylvania! In Pennsylvania! In Pennsylvania! Essa é boa, essa é boa, cara. Eu gostei dessa aqui. Mais uma joke. Ó, vocês estão gostando muito do vídeo, né? Então, pode descer a lenha aí no like, hein? Pra ficar feliz. Muito bem. Todo mundo gostando dos dotes humorísticos. Next joke! Why did the teacher have to wear sunglasses? Why did the teacher have to wear sunglasses? Por que o professor precisou usar óculos? Óculos de sol, né? Sunglasses. Because his class was so bright. Só pra mim. É porque as aulas dele, a aula dele tava muito brilhante. Brilhante, né? Óculos de sol, sunglasses. Brilhante no sentido de... De inteligente. De inteligente, exatamente, é. Bright. Tem também aqui algumas charades, que são charadas. Eu vou contar aqui algumas pra vocês bem rapidinho, né? A gente vai rir ou não juntos. Vamos lá. Qual o melhor legume de todos? A betterraba. Better, né? Melhor, beterraba. Melhor, né? Betterraba. Por que só o Superman pode resolver os problemas da Lowe's Lane? Porque o Clark can't... Claro que não pode. Essas tem que ter um pequeno conhecimento em algumas palavras em inglês, né? Porque é português, inglês, então dá uma misturada ali e tal. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode. Foi cantar pagode. Pra Deus, né? Pagode. Vamos lá. Seqüência. Qual animal que precisa de você? Aranha. Porque é um... Arachnidil. 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 Qual cantor está sempre em algum lugar? O Samuair Rosa. Samuair algum lugar. Samuair rosa, Samuair rosa. Qual o papel mais engraçado de todos? O papel celofane. O que acontece se você molhar um tubarão? Ele fica todo encharcado. Isso é muito bom. Shark, né? Encharcado. Tudo bem, tubarão. Muito bem. Qual o esporte de quem mente mal? Badminton. Badminton. É peteca? Nossa! Badminton. O que é achar uma moeda sempre no mesmo lugar? O que é isso? É uma coincidência. Coim, moeda. Coincidência. O que o seis perguntou para o oito? Cê vem ou não vem? Entendeu? Cê vem, cê vem. Ó, garoto. Qual a comida está sempre distante? Tá mais longe. A farofa. Far, longe, farofa. Farofa. Qual a miss foi escolhida por engano? Qual? Qual delas? Foi a Miss Steak. Miss Steak. Columbia. I have to apologize. Qual a enciclopédia que está ficando fraca? A Wikipiria. Wik? Fraca? Wikipiria. Ó. Tá ficando fraca. Qual ator está sempre sozinho? O Silvester está alone. Muito bom, mano. Muito bom. Silvester está alone. O que o rato americano falou para o rato brasileiro? Come on, Dongo. Come on, Dongo. O que disse a abelha em uma crise existencial? To be or not to be? Be, abelha, né? To be or not to be, ser ou não ser, né? Ô, Junior, o que é um ponto verde no aeroporto? Não sei. É um gringo. É, eu já vi aquele. O que é um ponto amarelo na floresta? É um alofante. E aí, já está com a sua barriga doendo de tanto rir? Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a joke ou a charade mais engraçada ou a pior de todas que você ouviu. Coloca aqui embaixo. E se você conhece outras, também coloca aqui, divide aí o seu conhecimento com os outros learners. Ah, e não se esquece de passar lá no meu Facebook para você aprender mais inglês. Toda semana eu posto dicas diferentes. Tem um joguinho lá chamado Guess Who, para você brincar, se divertir, adivinhar lá quais são os personagens, interagir com outras pessoas. E também posto dicas de mídia, dicas de música, de sites, de palavras. Com certeza você vai aprender bastante. Então não deixe de curtir a minha página lá no Facebook, beleza? Vai lá. Não se esquece do seu like aí para ficar feliz. Inscreva-se no canal, ative o bellzinho e também me siga em todas as redes sociais. Bem, aliás, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Jair Silveira e that's it for today. Thank you so much for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Cuidado aí. Toma um remédio para acalmar, porque eu sei que você está muito bonito, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Tchau. Tchau.